Antônio Prado de Minas é um município brasileiro no estado de Minas Gerais localizado na zona da mata. A cidade tem uma população de cerca de 5 mil habitantes e uma área territorial aproximadamente de 201 quilômetros quadrados. A economia de Antônio Prado de Minas Gerais é baseado principalmente na agricultura, com destaque para o cultivo do café, feijão, milho e cana-de-açúcar. A cidade também possui uma das maiores reservas de granito da região, o que contribui para o setor de garantia mineral. Entre as atrações turísticas da cidade destaca-se o Parque Estadual do Ibitipoca, localizado a cerca de 40 quilômetros de distância, que é uma das principais reservas ecológicas de Minas Gerais. E a Igreja Matriz de São Sebastião, que foi construída no início do século XX e é um importante marco histórico e religioso da região. Você conhece Antônio Prado de Minas? Não conhece? Deixe aqui nos comentários e bora curtir um pouco das belezas desta linda cidade. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho